Isso é rolê diferenciado Mais de mil amores, mais de mil camas assinadas Mais de mil presepadas, não é de hoje? Me passa ciúme, não vai te levar a nada Fica com esse cara nessa noite Cê tem certeza que quer errar? Se aqui a gente só acerta Comigo nunca falha, seu prazer é meta Você quer fazer amor ou você quer fazer amor? Você quer fazer amor ou você quer fazer amor? Você quer fazer amor ou você quer fazer amor? Você quer fazer amor ou você quer fazer amor? Amor ou você quer fazer amor ou você quer fazer amor? Você quer fazer amor ou você quer fazer Amor Você quer fazer amor ou você quer fazer Amor Você quer fazer amor ou você quer fazer Amor Você quer fazer amor ou você quer fazer Amor Agora só você assim, vem Você quer fazer amor ou você quer fazer amor Você quer fazer amor ou você quer fazer amor Você quer fazer amor ou você quer fazer amor Amor